E agora, a banda porque todos esperavam Mark Lodan e os processadores Eu acho que namoro bem, é tem Força invasora do planeta, que Disse que não era de cá, mas então percebi Disse que vinha de um mundo contigo Só não sei porquê ainda estará comigo No nosso amor há uma ciência experimental É de era! É de era! Agora virá por ser eu quem sou Ou quero o cérebro para pôr no robô Não vou marco e vocês até sabem porquê É, eu só gosto de despertar as mãos! Tem coração de E.T. 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 Abertura